Para isso, inventamos o CQT. As regras são muito, muito simples. Cinco perguntas, um total de 300 segundos para responder. Se a resposta estiver exata, o tempo para. Se a resposta estiver errada, chegamos 60 segundos do tempo. O tempo restante é o coeficiente de inteligência da celebridade convidada. Isso, segundo o CQT. Uau, o CQT de hoje é com o João Gordo, aqui apresentador da MTV, vocalista do Ratus de Porã, é um homem que é uma instituição do punk, da MTV. E aí, cara, você assiste o CQT ou não tem mais tempo para nós? Nós que somos os pobres, você está aí na MTV. Eu fiquei super interessado em ver. E a primeira vez que eu coloquei no CQT, eu estava passando a sua matéria lá com os presidentes e eu paguei uma p***, parabéns. Eu queria te dar meus pésames, cara, pela mulher argentina. Cara, a mulher argentina é a melhor mais gostosa do mundo, cara. Faz uma s***, não acredita. Quero ver se você é veiculado. E aqui não é MTV, não, cara. Não é o programa do Gordo, do Freak Show. Como é que você sai de banho? Você chegou a ficar um mês sem tomar banho, gordo? Isso é uma lenda. Eu chiquei três semanas, cara. E foi uma aposta que eu e o Max Cavaleira fizemos uma vez e ele perdeu e eu ganhei. Eu lembro da cueca podre com a freada horrível e da meia em forma de bumerangue. O preço de pagar para ter sexo é f***, né? Porque eu tenho como fazer muito sexo, mas sai muito caro para o meu bolso, parece a merda. Olha, na época que eu frequentava o Love Story, cara, eu nunca paguei mulher, cara. É mesmo? Nunca paguei, mas também nunca comi também. Olha que eu já fiquei descabelado e nunca fui atrás de travesti, hein, cara? Que nem certas pessoas que a gente conhece por aí, né? Já fiquei louco pra c*** e nunca fui atrás de travesti, não, cara. O problema não é estar atrás do travesti, é estar na frente dele, né? Bem, bem... Isso, 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 isso. Eu acho que está na hora de começar o CQTeste, né, cara? Pergunta número 1. Vão Gordo, quanto pesa um litro de água? Um litro de água? Eu nunca pesei um litro, mas um litro pesa um quilo? Ah, essa é a sua resposta? Um litro é um quilo? Um litro é um quilo, né? É verdade, a resposta do Jvão Gordo está em saca. Pergunta número 2. Em que ano Ademir Daguia, o famoso divino, encerrou a sua carreira pelo Palmeiras? Cara, não me lembro, velho, mas é 73, 74, 70, 70, vai, vou chutar, 77. Não dei nem alternativa, chutou, cara. Qual alternativa? Não, é 77, o cara acertou, a resposta do Jvão Gordo está exata. Ademir Daguia, velho, é da época que eu era palmanense de verdade, quando era criança. Hoje em dia eu estou cagando pra futebol, aliás, nem de futebol gosto, ligado? Essa época eu sou entendido aí da época do Palmeiras, da Academia, Ademir, Luiz Pereira e tal, então, né, tinha que acertar. A pergunta número 3. Qual o nome do último presidente eleito pelo congresso no Brasil? Pelo congresso? Não, o Sarneiro não foi eleito, ele entrou depois, foi o... Não, peraí, peraí, tem tempos aí. Vai, 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 mano, o tempo tá correndo, João. Tua batata tá assando, mano. A resposta do Gordo está exata. Congresso Nacional. Você sabe que a Pamela Butch achou que a ministra da Casa Civil era a Marta Suplicy, né, cara? Então... A Pamela Butch é aquela atriz pornô que fez o Zé Que Tá Se Comer. Ah, eu não assisto filme pornô, velho. É tudo igual, cara. E fica pelo... Tá ligado? Você tá alugando os filmes errados, tem que ir na sessão dos héteros. Aluga de homem com mulher, entendeu? Vamos à pergunta número 4. Qual o nome dos queridos integrantes da Deliciosa e Harmônica Banda NX Zero? Puta, eu não sei, velho. Eu sei o nome do vocalista que eu entrevistei ele, o Di, né? Mas Di é homem, né? Di. Não, Di. Não é Di de idiota. É idiota, né? O moleque é gente fina. E o Di, mas quantos mais, cara? Tem que ter um palpite, já que são todos nomes pequenininhos e meio estranhos. Sei, velho. Eu não vou saber o nome deles porque eu não conheço eles direito, cara. É o Mi, Fi, o Gi, o Cri, o Dudu. O Flipe, o Flavor, o Seymon. A resposta do João Gordo está errada. Vamos aos nomes reais do GX Zero. O perfil do Lazareta. Olha lá, o produtor sobrando, qual que é? Taco? Caco? Caco sapo. Di? Olha o Di. Di, pli? Pli. Tem Di e pli? Di? Di. Tudo bem, vai aparecer, tá aparecendo aqui no GC o nome certo dos caras que a gente não sabe. É o que eu falei, eu não tenho nada contra os rapazes, cara. É a vez dele que eu ganho dinheiro aí, come mulher aí, tá ligado? Sabe? Banda emo come mulher, cara? Deve comer, velho. Esses molequinhos hoje em dia é tudo bi. Di. Caraca, velho. Vamos fazer a pergunta número 5. João Gordo, essa aqui é da tua área, hein, mano. Pra você não dizer que eu não ajudei você, cara. Qual o verdadeiro nome? O nome de batismo do Ig-Pop, mano. Nossa, cara, eu sabia isso aí. É... É... Inácio? Luiz Inácio Lula da Silva, não. Cara, qual o nome do Ig-Pop, cara? Espera aí. Ig-Pop, Ig-Pop. Ig é de Inácio. Pop é de... Pau-sli. Pop, pop, popstar. Mas não me lembro, cara, o nome do Ig-Pop, não, cara. A resposta do João Gordo está, lamentavelmente, errada. Manda aí, produtor, qual que é o nome? James Osterberg. Ostra, cara. Pra mim, ostra é outra coisa, cara. Eu não sabia, eu falei que sabia, mas nunca tinha ouvido falar isso na minha vida, velho. É, ig é de iguana, né? É, né? É de iguana. O resultado do CQ Test do João Gordo é... 102 pontos. Foi bem, cara. Yeah, isso aí, cara. Dá um grande grito punk em homenagem ao seu êxito pelo CQ Test. Quem foi, quem foi que ganha que acertou mais aí? Tá, tá agora o Milton Neves, tá na frente. Aí o cara é mó bom, meu. Mas sabe quem tá um dos últimos? Nando Reis, velho. Sério. João Gordo no CQ Test. E o ranking do CQ Test até o momento é... Em primeiro lugar, o Deus Todo-Poderoso, Milton Neves, com 230 pontos. Em quinto lugar, logo atrás da Mulher Melancia, que sorte a dele, hein? João Gordo, 102 pontos. Ah, pobre neguinho da Veja-Flor, último lugar, 33 pontos.